O escravo que deve ter botado eles assim. Não tá... Ah, você. E agora você... Como é que a tela rodou rapidão? Não queria jeito, não. Crudei com o rastro e frio. Não, isso outra vez. Isso é de escravo rastando os pés. Não escolhi uma coisa lá. O guardião! Eu podia matar você. Mas só estou você. Então agora você é meu pai. Eu sou seu pai e você ganha. Alô! Caralho! 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 O que é isso? O movimento estúpido que nunca morro, nunca fazia uma batalha. O que é isso? 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 Não me importo com os riscos. É pelo bem da rainha. Eu não aconselho a atacar o acampamento. Ele está do nosso lado. Não tenho escolha, Thalion. Eu preciso do Elixir para minha mãe. Até ele está dizendo que não é uma boa ideia. Eu sei de quem ela lhe faz lembrar, Thalion. Ela é deste mundo, você não é. Basta! Seguiremos nosso plano. Eu tomo conta dos Varks. Nós poderíamos ir atrás escondidos. Vamos pegar o remédio e então saíram. O Mago Branco enfraqueceu muito a rainha. Apenas sendo furtivos, ajudaremos Litário e seus homens a obterem o Elixir. A emoção ofusca seu caminho. Não corra riscos imprudentes. Esse remédio vai limpar a mente da rainha e levar a resposta sobre seu passado. Que a verdade justifique nossa aliança com estas pessoas. Eu não lembro da mãe, não. Falando ou não. Se você cuidar desse mapa, te manda fumar para mim. Eles devem saber que ela vai arriscar tudo para proteger a rainha. Ela sabe que sem a pedra-chave, o arco cairá. O que é que você quer fazer? Qual é que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que é isso? Não! Toma! Toma! Três, três, sete, sete, quatorze, quatorze. Aqui faltou só isso. Isso aqui é o primeiro lugar. Deixa eu ver aqui. Faltou uma. Essa aqui é o primeiro lugar. Deixa eu ver aqui. Ah, esse aqui é o primeiro lugar. É, deve deixar quase 80%, 90%. Aqui é 90%. Ah, esse aqui é o primeiro lugar. Ah, não, Caracol! Caracol! Não, não! Ah, não! Ah, não, não, não! Ah, não. Ah, não. Ah, é que Deus? Eu... A Littarion tem uma garra contagiante. Por isso tem tantos seguidores. Se um pé limone não pode levantar três bens no peso dele, quem merece? A força puxou do treino, e nós todos sabemos o que aconteceu com ele. Já deixa baixando. A gente se põe nas principais altura. Só tem um jeito de se viver. A gente se põe nas principais altura. A gente se põe nas principais. A gente se põe nas principais. A gente se põe nas principais. Não tem nada que sair. Eu não sei. Ero Sim. Isso daí é só... Às vezes, libera. Essa é a última mata agora. Não libera a ato dela, não. A ato dela fez tudo. Por que é um tanto de missão? É, essa daí é de uma humanidade. Não. O povo faz assim. Um monte de missão em que? Quais? São paralelos. Mas emendor tem um mapa dela, não. Alguma, deve ser. Montanhas, como é que a chama aqui? Hallow, Rio... Como que é tudo novo? Tem quatro nomes? Então tá bom. Tem quatro nomes aí. Algum personagem. Ai, filha de hoje. Estão vendo o nome do mapa ali embaixo. Encontrou o que precisava. Sim. Leve isso à rainha, imediatamente. Eu duvido que um remédio humano possa curar a rainha. Vamos torcer pra isso, curar a sua mãe. Achamos esta mensagem. Os orcs vão se encontrar no vilarejo de pescadores. Tem lá. Podemos armar uma emboscada. Olá. Eu agradeceria muito. Fico feliz em ajudar. É uma sorte termos a ser. Este não é seu povo, Talion. Lembre-se da sua mulher e seu filho. É melhor vocês irem. Sim. Cada momento é valioso. Litário demonstra sua força por meio da liderança. Há respeito e não medo refletido nos olhos do povo dela. O que é isso aqui é novo? Encontro de destino do santuário do portão Doeiro. Acertei para o portão Doeiro. O que? Aqui. Eu preciso para marcar a missão. Só que está marcado a missão. Enquanto o santuário se vê. Aqui no mapa você vê onde está o santuário. Está marcado a missão. Ah, aqui é os negócios de destruir pô. Você já até completou um. Tem que chegar perto. Tem que chegar perto. Ah isso ai é. Tem que chegar até, é, é. Aí é, é, só... Não tem que fazer. Mas, isso ai é, essas missões ai né? Para deixar de lado. Os caçadores mataram um caracor tão rápido que eu nem nunca vi antes. Tô cheirando. Eu vi ele. Volta ou segue ele. Eu tenho que ver se vai liberar, mas nela que tem faltando muito... Eu tenho que ver se vai liberar. Olha que isso, né? Total, total, total. Eu tenho que ver se vai no... Novo. Um pouquinho. É. Reconstrua e fortaleça minha casa com paredes de memória. Pra que eu peguei isso nessa? Não, amor. Eu amei esse filme. É bom, né? É o espalhinho. É o espalhinho. É o espalhinho. É o espalhinho. Peraí, missão. É a doença. Esque Não deixe abaixar, não é? Demora, não? Ah, agora parece É bom que vocês não vieram, não é? Revolução! Segue, morte! Não, não, depois que a história acaba, acho que perdeu a graça Que estratégia falha! Retroceder! Guardião! Talvez você me derrotasse, mas contra dezenas de uma vez, você vai só morrer! Vou arrancar suas pernas, maldito forte! Vou desligar! Sai! Tchau! 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 E para o ponto de início da missão Vamos para o pão Marca os chefes, eu estou marcando Não estou sabendo fazer sinal Vamos 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 Como Vamos Vamos se for para escolher esse hierarqueiro e caçador, eu não era caçador, porque lança, mas muito mais estrago na carne do inimigo é o mosquitinho, mosquitinho, deu uma zão é isso, tá bebeo Chegou a minha vez Batem todos os traidores Você não vai me pegar com o truque simples Seu verme Dá pra ver que tô ocupado educando esse traíra É muito feio interromper Forte e sangue Você não vai me pegar assim A maré mudou Retrocedam para lutar outro dia Esse de novo Liberta de tempo Olha lá a bunda Olha isso, cara Olha lá a bunda Olha lá a bunda Olha lá a bunda Research Marque esse chefe Ah mano, não acredito que eu perdi Não se aproximem Cloth, o Nunca Morto não quer vocês Sai atrás dos chefe Não bate Ame nenhum é páreo para um ouro que de verdade Tem algum ouro que de verdade aqui? Conversa demais Me encara Não se aproxima Vamos lá. Eu dobrei esse aço várias vezes, por isso que ele é forte o bastante para arrancar a tua alma do teu corpo. Mano, estão muito fracos. Você acha que eu cheguei até aqui falando comigo? Eu mando porque eu sou um jovem! Eu não quero mais! Eu não quero mais! Eu vou mais. Eu vou mais. Eu vou mais. Eu vou mais. Não me esqueçam. Acerta! Porque você voltou direitinho! Saia da frente e me deixe matarem! É um cara com ele! Seu velho! Foca! PULPADO! Eu trabalho com a morte! Hoje, a morte é sua! Seu velho! Você não fica mais solto, liberador! Não esqueça que ia ao baste! Para a sua vida, você pode acessar! Seu velho! Seu velho! Seu velho! Seu velho! Seu velho! sem fuga teve uma hora ali que a gente ficou pau a pau agora você se ferrou nossa a rainha maori está é uma possuída esse mago a usou para chegar até você e para construir um exército dentro de Mordor ambos Sauron e Saruman buscam o poder do Criador dos Anéis mas somente pode haver um Senhor dos Anéis Complicou de novo Casse os caçadores para atrair o Mestre Tem alguém rondando Tenho que beber uma coisa que seja, fica de quarto Se eu era chefe, eu queimava essa borna pedida até o chão Certo, vamos lá A Criador dos Anéis A Criador dos Anéis Sai, não é? I'm not gonna. I'm not gonna. I'm not gonna. Já que eu matei os meus caçados. Nunca morre! Mando acabar contigo. Vou deixar meus caçadores meterem uma lança pela tua goela e te assar numa fogueira. Você não sabe do que eu sou capaz, guardião! Demônio! Como estão as pernas hoje? Vai precisar delas pra fugir de mim outra vez. Vai, guardião e cruziu! Vem, guardião e cruziu! Não devemos! Vem que o que é que o que acontece? Vale. Vem, guardião e cruziu! Vem, guardiã! Vem, guardião e cruziu! Lá, guardião e cruza! Ah! 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 Destrua os traidores! Não vai te pegar! Você perdeu! Arthus... Deve ter sido isso! Deve ter sido isso! E? O que foi isso? Deve ter sido isso! Deve ter sido isso! Deve ter sido isso! Você está no arcofistado, hein? Vai ser isto! Marque os chefes, eu tenho que fazer isso até amanhã, marcar Marque os chefes, eu tenho que fazer isso até amanhã, marcar Marque os chefes, eu tenho que fazer isso até amanhã Marque os chefes, eu tenho que fazer isso até amanhã O que é isso? Eu não estou entendendo, é estranho para eu marcar chefe, cara. Marque os chefes, 01 marcado. Olha para mim essa missão. Olha para mim essa missão aqui. E o Cadal de Mordem. Marque os chefes. O Cadal de Mordem. Eu vejo a luz da lua aqui como Eiffel. Estas pedras são fragmentos de um passado quase esquecido. Isso eu fiz. Mas... Eu só tenho essa luz. E completou? Volta o tempo. O que é esse? Ah, 01 marcado. Um... Tem que matar esses para não aparecer. O que é esse? Tem que matar todos os tempos de banho? Sim, mas e... E você consegue? O que é esse? Não, cara. Não tem essa bosta de marcado. Não tem que fazer nada, não. Só andando no mapa. Só andando no mapa. Olha lá, ele marcou. É para matar? Ele falou. Sim. Ele marcou uns dias em cima, né? Ele marcou o fio do lado. Olha lá, ele somou. Capitão. Capitão. Olha que chefe aqui em cima para mim, mãe. O que é que ele fez? Eu não entendi. Olha lá. Olha lá. Ele pegou qual missão? Derrote no treinar. Do cabeleirinho. Aí ele pegou. E ficou aqui embaixo. Não. Ah, não sei o que é isso não. Eu vou ficar aqui no resto da vida. Então, cai. Continua. Só a força das pedras sobrevive ao dilúvio. Resista as hordas do chefe para que ele nos invente. Nossa, meio isso não é. Uma vez pega de novo! Ele vai ficar sem tripa. Eh, hein. Engrairinho. Áüüüüüüüü. Pega ele! Aqui você não pode contra nós! Talvez não foi! Precisa de reforço aqui! Levanta esse farol! Certo! Não! Certo! Coisa de reforço! Ah, não! Não, não! É para saber da missão! Acho que o Dark é cima... Mata não, ele faz o mesmo comando. Acionou o alarme. Vai ter que matar 35 caras, só para o chefe vir. Eu acho que eu estava fazendo os outros, estava fazendo errado. Vai ter que matar 35 caras só para o chefe aparecer. Isso aí. Vamos te espagar. Vai matar você, vai ser o ponto alto do meu dia. Tem que aparecer outro cara. Apareceu outro chefe no meio da missão. Não vi o que aconteceu. Tem que ser o mais. a gente vai ter que achar a briga e aí é e aí e aí e aí e aí e aí Isso pode ser. Você ouviu isso? Nossa senhora! O que é isso? Olha lá. Como eu vou limpar isso aqui com uns 50 mil chefes batendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso, meu amor? Tem sorte? Não, dá não. Não para de aparecer voz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É difícil me manter. Você nunca vai sobreviver a nós, Thor. Durante Mesh. Vos 10 pedaços. Não, não. Matem o meu bicho. Seu lixo. Você se aguentou bem. Mas agora a morte se aproxima. Pronto para o seu fim. O que é isso? É isso. Eu acento. Eu vou te ensinar. Acentam o foguete! Levantem o farol e chomem Vansurux! Vale, estreitores vivos! Guardião! Você não é páreo para meu mestre! Ainda mais comigo aqui! Nada disso, tá? Você já fez isso antes? Eu supestimei! Dessa vez! Pelo menos, seja rápido! Eu vejo você! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Could be shame work. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah! Já tô vendo ele! Não ligo pro que era. A gente vai ter ação logo, logo. Esse Uro foi morto. Tô preocupado como não tá bom, mas não tem problema pra mim. Posso pegar vocês todos com o sol fechado e um braço amarrado nas costas. Eu diria que é uma boa briga. Vem cá, velho! Nós, guerreiro, é tudo melhor que tudo, Dark. Fica de olho. Isso pode voltar. Sem chance. Guardião! Vou enfiar uma flecha tão fundo na sua goela que ela vai sair do outro lado. Guardião! Ah, não! Onde é essa vez? É ele! Guardião! Vou gostar de abrir você em dois, em nome do nosso mestre. Que isso? É bom! Guardião, possui que eu acabaram! Veja o seu filho! Ah! 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 Pare de me atrapalhar! Acho que ouviu uma coisa! Sentiu isso, Globo? Matem os três! Missão fracassada! Ah não! Não! Acha perifusil. Acha visu! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Beleza. Tchau, tchau. 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 Você não deixa baixando a mão? Foi uma morte língua. Quando você for comer, você tem que estar estalando. Eu não vou desperdiçar nenhum pedaço dela. Como você se chama, Vagel? É, é bem boa. Você era o quê? Tenente? Não, na verdade, era capitão. Uh, me enganei! Temos um capitão entre nós. Melhor eu me arrumar, não é? O capitão está vindo. Melhor afiar as espadas, não é? E deixar nossas botas limpas e brilhantes. Não, não é? Ah, me diga... Capitão... Alguma vez já caçou um Graug? Um Graug tem o que você me prometeu. Isso! Mas não qualquer grauque. É o maior grauque que eu já vi na vida. Temos que nos preparar. Eu não terei problemas. Fui muito bem treinado. Meu cão, Silver, era bem treinado. Isso antes de ser devorado por um Warg. A caçada não se trata de regras, capitão. Não vamos formar fila e deixar alguém brincar com nossa vida. É uma questão de instinto e de intuição. E, como pode ver, entendo um pouquinho sobre isso. Vou ensinar o básico sobre a caça. Vem comigo. Esses caras também evitam a missão. A caçada é uma fera. E você precisa aprender a domá-la. Primeira lição ao caçar caragors. Não morra. Para que precisamos deles? Para montar uma montaria digna da nossa caçada. Essas feras não se impressionam com quem você é. Para elas, toda a carne tem o mesmo gosto. A lição básica da caça é rastrear. No momento, não está conseguindo me rastrear. Depois que sai para caçar, capitão, você se torna outro homem. Tomara que mude para melhor. Mas nunca se sabe. Quando caçava wargs, não demorei muito para entender o comportamento deles. Mas os caragors, estes são complicados. Demorei quase um ano para entendê-los. Caragors. Eles odeiam água. Uma vez, tentei atravessar um rio montado em um. E ele correu para um penhasco comigo nas costas. É incrível o que eles fazem para evitar um bom banho. A caçada é minha amante. Linda, empolgante, contagiante. E não me enche o saco que nem minha esposa. Enquanto um homem não caça, ele não viveu de verdade, capitão. Até o ar muda. Fica com cheiro de vitória. Guardião, por aqui! Aquele ali me parece ser bem agressivo. Nem tente chegar de mansinho num caragor. Ele sente o seu cheiro de longe. Tem alguma outra sugestão? Por que não vai lá e se apresenta? Peça uma carona. Quando um caragor corre, você tem duas opções. Derrubar o desgraçado ou ser pisoteado. Não vai conseguir montar um caragor na primeira tentativa. Tenha aí umas cicatrizes até minha perfeição. Não exite, guardião. Esse cara agora te machucar está fazendo a coisa certa. Se você te matar, está fazendo errado. Fique parado. Vem aí. Segure, Felipe. Fique parado. Foi mais ou menos o tempo que eu levo para tomar um. Acho que nasceu para isso, capitão. Você não se saiu nada mal lá atrás. Onde recebeu seu treinamento, capitão? Fui treinado no Portão Negro. Portão Negro. Lugar legal. Parece deprimente. Vamos achar um surox. Agora que tomou a fera, vamos ver se ela luta por você. Você é um mestre paróquias. Um ótimo jeito de relaxar. Aposto que mato mais que você, guardião. Derrubem eles noção. Os caragors não cuidam do resto. Meio pouco. Até a criatura mais feroz pode ser usada para fazer o bem. Faz muito tempo que caçam em Nurnen ou não? Há muitos anos. A terra era mais viva. Agora um mal se espalhando sobre ela. Como em toda a Mordor. Mas esse mal dá uma apimenta para as caçadas. Não é o pior de que você está atingindo. Mas sabe atirar de cima dele? Isso, parece uma arremata. Bate os orques de cima. Veste os do chão para mim. Isso foi nojento. Vale o dobro. O mundo jovem verde o monte E limpa era da lua pronte Sem feia pedra em rio então Vagavadão na solidão Na ponte vales não me esteu De fonte nova ele bebeu Com água esperta que se mirar E veio um dia até me estelar Sobre a fonte sombreada Ele que vai cair, Belão Espero que não pegue fogo na minha barba Mata esse das trancinhas Nada mal, capítulo Já aprendeu o básico Agora vamos atrás de mais orques No próximo acampamento Vai passar pelo teste final Vai enfrentá-los como quiser Mas já acabaram as lições? Deixe de ser insolente Precisa pensar rápido Quando enfrentar um grau Não pode ficar dependendo de mim Caçar exige disciplina Treinar a si mesmo Para enxergar o momento perfeito Sem a ajuda de ninguém Uma vez persegui Uma águia gigante Até um ninho Eu decidi deixá-la em paz Mesmo depois de ter sido Jogado nas pedras lá embaixo Muito obrigado, Belão Eu ataco Um, ainda tem o outro Em cima de mim Mais um Núrlin foi infestada por esses pernos Vamos dobrar a aposta capital Tem muçul de nós aqui Mais um pra mim Núrlin foi infestada por esses pernos Vamos dobrar a aposta capital Algum problema com sua espada? Deixou um fugir Mate depressa Antes que ele chame reforços Não tem muçul de nós aqui Não precisa matar ela Perfeito Não é? 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 Aconteceu um pouco mais Não é? Cope É Não é? O que montar caracos tem a ver com matar gronks? Quantas perguntas, capital. Eu achava que simplesmente seguia ordens. Está testando a minha paciência. Preste atenção e aprenda a respeitar a fé. Não vai precisar de força. Tá vendo essas linguistas que não precisa de fazer ou não? É aquela que deixa só inglês e português. Vai lá no site. Esse anão está longe de casa. Nem todos os que vagueiam estão perdidos. Não precisa não, porque quando eu baixo aí vem. Vai, vai. Precisa... Não precisa não. Não, tem medo a ver. O... Pode. 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 O problema é não para português. Como é que apaga o Far Cry? Está lá na pasta e... Jogos. E aí agora? Sim? Não. Não. Entra aí, Far Cry. Uninstall aí. Uninstall não é esse aqui, né? Debaixo, né? Sim. Vai. Sim. Uhum. Volta. Apaga essa pasta. Vai lá em download. Vai lá em download. Só passe de cor que vai estar lá. Tá. Clica aí. Segura o shift. O shift também. Shift. Beleza, Marupoli. Beleza, Marupoli. Spízep. Marupoli. Marupoli. 1... Mar replacing a padrão. Capara. Capara. spectra. Pal envolve. Co Snoopoli. Teve. Amém. 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 Parece que a gente não tem uma boa luta pra ir embora, né? Se eu não lutar por um carro... ...pela sua ação. Espero que não se incomode com as cicatrizes. Não, nem um pouco. Na verdade, eu também tenho algumas. Acredito. Que tipo de cicatrizes de combate conseguiu no Portão Negro, hein? Farpas? Ou machucou a voz gritando pros soldados partirem pra batalha? Tome cuidado. As cicatrizes são profundas. O poderoso Kraug me deu essas. E ele também. Levou meu parceiro de caça. Então, e agora? Bem, mais uma lição pra você, Capitão. Talvez até consiga sair dessa sem nenhum machucado. ... Então, qual a lição obsoleta que planejou dessa vez, hein? Atirar em... ... ... ... ... ... ... Esqueceu como está ali a admissão? Vai ser filmado. E você e eu, vamos invadi-la. Me diga, capitão, já matou um Graug antes? Hoje vai ser o primeiro de muitos. Agora está falando como um caçador. Sinto aqui no meu estômago que vai sair vivo dessa, capitão. Como essa é a maior parte do seu corpo, estou otimista. Imagino que tenha um plano para matar esse Graug. Tenho, capitão. E como é ótimo em seguir ordens, vou te explicar passo a passo. Passo 1. Enquanto ele mastiga um Uruk, se aproxime com cuidado por trás da fera e corte o tornozelo dela. Mas não a garganta? Só existe um lugar dos Graugs que não é coberto por escamas. Não chamam uma fraqueza de calcanhar de Graug à toa. Você quer que eu chegue perto dessa fera? Se conseguir fazer isso sem ser esmagado, sim. Lá vai ele. Mas que espécime incrível. E vai ter um fim incrível. Lá vai ele. Mas que espécime incrível. E vai ter um fim incrível. Preciso cortar o tornozelo dele para fazê-lo sangrar. Porque o trem não corta também, né, velho? Perca 15 vezes, velho. Lá vai ele. Mas que espécime incrível. E vai ter um fim incrível. O tornozelo, já discutimos isso. Passo 2, capitão. O sangue vai atrair Karagor. Pule em cima de um antes que pule em você. Agora vai estar tão rápido quanto o Graug. Faça-lhe te seguir. Vão estar esperando. Isso vai ser interessante. Agora preciso de um Karagor. que me vai atrair? Um, dois, três, 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 um. Um, dois, três, 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 três. E são todo meu sangue. Enquanto você, capitão, atira na cabeça dele. Parece bem fácil. Monte o capitão Ei, você Já matei graus maiores quando era só um garoto E minha barba só tinha meio pau Faça o trem Atire na cabeça dele Por aqui Olhe pra cá Nada como um anão de sobremesa, hein, monstretos? Nós somos bem docinhos E o passo 4 Ele devia ter morrido Deve ter feito algo errado Eu segui as suas ordens Esse problema é seu Tem que pensar Tive uma ideia Isso aqui é um caçador Um grupo de caça Isso aqui é um caçador Isso aqui é um caçador Sua vida acaba com a ferroada da minha espada. Bom, admito, é um pouco incomum montar um graug. Nada como um pouco de improviso, não é? Muito bem, capitão. Agora descansa. Você mostrou instinto, iniciativa e respeito. O treino acabou. Você tem coragem. É foda. A escuridão de Mordor não parece ter efeito sobre esse anão. Eu sei onde é que olha a admissão aqui. Mano, como assim lava a louça? É foda. É foda. É foda. É foda, mano. Os sete anéis de poder não transformaram os reis anões em espectros como os nove reis dos homens. Eles são obstinados como a rocha e não podem ser dominados pelo mal. Por isso... É foda, mano. Que horas tinha. É foda. Eu sei que aqui. Você veio se juntar à padrôlia? Eu não queria deixar meu esposo sozinho. Porém, se quiser, eu posso ir até o alto da Carcos e chamar seu nome de Torre em Torre. Viva comigo, amor. Eu não lembro como é que eu fiz para olhar as missão. Não é por nada não. O meu blader com pênis está muito bonito com a base de chão. Os advogados soubensam. Eu não quero. Eu não quero. O que é a Europa, é quase simples. O que é bom fazer é spray de pedaço, tem uma rachadura ou alguma coisa que vai lavar água ou alguma coisa assim. É isso, né, de borracha. Aí, tipo assim, eu vou lavar a água assim, que é o ponto. Fala, joga água, a água te reflete. Estar querendo, nós vamos. No, né, não vou gostar de dizer que Poliana deu. A Poliana deu iPhone que eu falei. Aí eu vou na gosto. Nós vamos aqui. Ah, sem pressa, Capitão. Talvez a gente dê sorte àquele grau que morra de vida. Ha, 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 ha! Faça ele correr na sua direção. Faça ele correr na sua direção. Lembre-se do que te ensinei. Mantenha a distância. Hora da caçada de uma vida, por mais curta que seja. Imagino que saiba o caminho. A verdadeira pergunta é, está pronto para percorrê-lo? Independente do que aconteça durante a caça, pense o que o Thor vim faria. Na verdade, essa é uma boa lição para seguir a vida inteira. Tomara que o treino grude nos miolos. Ou eles vão acabar grudados na parede quando o poderoso Graug te pegar. Estou pronto para caçar o Graug. E é só isso que vai fazer. Caçar. Sem arte ou requinte. A caçada não é só bater e cortar. É mais do que isso. Do seu ponto de vista, não. Tudo parece maior. Sim, esse Graug é muito, muito grande. Espere, está me zombando. Os Graug são uma das espécies mais antigas de Mordor. E de longe a mais mortal. Faz muito tempo que enfrentei esse Graug. Espero que o tempo não tenha sido tão bom com ele quanto foi comigo. Uma vez meu antigo parceiro e eu rastreamos um Graug do Monte Dolmed até Noogrod. Quando o matamos, acabamos presos debaixo da perna dele por dois dias. Ah, bons tempos. A última vez que vi a fera foi quando meu antigo parceiro e eu o seguimos até seu covil. Como escapou dessa viva? É apanhado, hein? O Graug me nocauteou. Quando acordei... A grita não vai apanhar, viu, amor? Enfrentar aquela criatura sozinha era a morte certa. Nossa, é uma vez que estava às três e dez em um homem. Aí a menina que veio e pegou três porque para as três meninas. Aí, cara, tipo assim... Talvez um sinal de que fala melhor do que caça. Que engraçado, Capitão. Aí pegou, pegou, pegou o caça e tirou a roda do buquê dele e deu pra ele. O poderoso Graug vai ser meu legado. Você vê que esse comentário é mais que, né? Os anões vão contar histórias de Thorfin e o caçamento de gerações. É. Eu vou dar um jeito de botar seu nome em algum lugar. Ela deu o início. Então, a gente entra e espera. Uma emboscada... Tão militar... Gostei. Que diferença. Olha a casa dela antes que ele ficou velho, antigo. Aí a Pilar comprou o vídeo e o marido dela instalou. Olha a diferença do visual da casa. Ficou super nova. E esse aqui na casa. É almoçado. Parece que é a casa do homem. Continua afiado como no dia que nosso pai o forjou. Muito melhor mesmo. Muito melhor mesmo. Esse jeito aí. Esse piso antigo é esquisito. Não sei porque o pessoal fazia. O melhor investimento que eles fazem agora. Ele tá vendo que ele é diferente. No dia dele é diferente. Então não consegue falar. Não sei se você tá com uma garota. Não tem pedreiro ou não. É massa. Até que o negócio que eu acho bonito. Ritado de madeira. Mas não tem que ser pouco. Não sei. Assim. Né? Olha lá. A gente tá consolidando. Antes a gente quebrar a parede. Não dá pra ver. Esses filhos de ar. É muito pedido. Mano. Quanto feito. Vou encerra em X. Pavos aqui. Vamos論 one ofum. Vai brilhar pelo cará ou no palá. Nós não actionamos. Vamos lá. Nós a gente... .. É isso mesmo! Lembra de mim? Anda, capitão! Está esperando o quê? Ah, nem direto! Daqui me dava dois hits e eu morri. Imagina isso aqui. Não, não! Os Nauberin se implicaram. A história se repete. Vamos fazer como você aprende. Regra número um. Esqueça. Vamos no improviso. Ele é forte demais. Preciso atacar de longe. Um disparo no crânio, mas tesourinho não. Sim. O que é que te mata, parece uma ordem. Chega da hora. Pode escolher ele, mas não vai. Homem-Aranha é mais novo. 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 meu é hit kill puta merda ele é forte demais, preciso atacar de longe um disparo no crânio vai desorientar cair isso é difícil não 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 Tchau, tchau. 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 Levanta agora, desgraçado! Eu acho que ele está morto. É isso que eu chamo de caça ao tron. É mesmo, é mesmo. Não, não. Não, não. Essa é a última vez. Eu tenho que perseguir minha presa. Vai precisar de ajuda em sua jornada? O que você acha se eu fosse... Eu preciso fazer isso sozinho. Não, não. Não, não. Se você sobreviver, vá para as montanhas. Eu tenho muitos amigos lá. Vamos beber até secar os barris. Eu sei o quanto um anão pode beber. Eu espero que a gente se encontre de novo. Muito bem. Agora, como eu faço para arrastar você daqui, hein? Pai, dizem que você é um criminoso. A Árvore Branca, o símbolo de Gondor, está na terceira vida de Israel. A Árvore Branca, o símbolo de Gondor, está na terceira vida de Israel. Talvez você vai ter que baixar, mano. A tradução, vendo? Quanto por cento, tá? Quanto por cento? Quanto por cento? Hã? Quanto por cento? Quanto por cento? Quanto por cento? Quanto por cento? Espero que torvam asas. O caminho é de casa, agora que a caçada teve fim. Se tiver êxito, já não encontrará seu lar como o deixou. Um escravo, um geludo, isso! Vou te matar! Não te mexe! Que peninha. Se você não sabe mesmo de nada, então não é útil para mim. Quando acabar com ela, pendure-na. Bem alto. Para que o nunca morto encontre o corpo. Tu não vai alugar, hein, safada. Fala logo onde ele tá se escondendo, que eu te mato rápido. Agora mais te mata é devagar. É o jeitinho que eu gosto. Aquele grito foi da Litánion. Temos que achá-la depressa. Fique calmo. A emoção deixa seus passos mais pesados. Parece que todos os homens dela foram mortos. É por isso que precisamos ajudar. Porque não tem ninguém ao lado dela. Foi essa que eu tomei. Foi uma parceria que eu tomei. Foi uma parceria que eu tomei. Choro que eu tomei o dedo ele. Ele devia ir ficar feliz. O que Deus deixou a mão dele para amanhã e a perna foi tudo isso, né? Esses feitores das minas têm que capar com a moleza dos perifones. Cheio, o cartelero não dá fim de ficar esperando o sofrimento. A pedra de amor lá dele foi calar amanhã. Landeira. Luta está no meu sangue. Se eu não luto, ele desanda logo a perder. Sei o que você quer dizer. Matei um cara a coroche de manhã e ainda não fiquei satisfeito. Luta está no meu sangue. Muita não tem que colocar. Loza e do barco. Saíram do braço de novo no treino de barco. Embeceu no barco. Nunca aprende! Insiste pra quê? Nunca vai ganhar! Ele fala que o moço comeu o escravo favorito dele. Nem sei como ele faz diferença. Pra mim, é só pelo curso. Tô sabendo que vem mais guerreiros e juntar gente. Bom, é tudo o que nós precisa. Mais vermes pra roubar o Krog. Quem sabe se a gente sangra ela um pouco? Ela solta a língua. Fica de joelho! O fato de logo todo mundo sabe onde passou pros pios, normal. Onde é que tá o nunca-morto? Eu não temo você. Corte-me outra vez, se tem coragem! Um braço da rocha do que aconteceu. Corre para trás de um sonho que fugiu. Não era bem deixar os guerreiros pegá-lo. Eles gostam de brincar com a gente, mas é a verdade. Eu vi uma coisa. Corte-me outra vez. O Dork! O Dork! Trolor! Mata ele! Cerca aí! Cuidado com as mãos dele! Você quer o nunca-morto? Eu estou aqui! Já morreu! Me obrigaram a vê-los matando meus homens, um após o outro. Eu sei como se sente. Vamos, depressa. Os Urux se unem quando seus irmãos morrem. Minha tribo também. Planeje sua vingança depois de escaparmos. Eu não busco vingança. Luto porque seria errado não fazê-lo. Talion, eu não posso mais usar minha espada. Então faço isso no seu lugar. E aí. E aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos ver aqui, 16, 17 e 16. O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu. 19 de 20. O que é isso? 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 Acloudir os traidores! Acloudir os traidores! Já viu o guardião? Sombra! Tomei já! Não! Não! De volta! Ele lava a cabeça! Seja morto. 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 O que é isso? Não, não, não! Você parece doente. Quer uma sopinha antes que eu corte sua garganta? Ha, 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 ha! Nunca me gostou. É isso. Você não me chega. Ainda não aprendeu, né? Você não me chega. Você não me chega. Ainda não aprendeu, né? Não, 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 não! Não aprendeu, cara, não aprendeu! Ele vai sair, ele vai sair, ela... Espera aí, Wilt. Ah, não. Ah, vai lá. Ah, se fodeu Impossível Ah Você sabia o que os anéis de poder que criou fariam aos homens que os... Possuísse? Não percebi o quão facilmente o poder corrompe os homens Nós temos uma balança naquela luta Linda, sangrenta e cheia de membros cortados Mata, 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 morra, piora Eu estou de novo Olha, 17, não era esse, cara? Ah, não Esse bicho não toma nada, velho Só mandaram os tapecos na força dele Hã? Que foi aquilo? Guardião! Guardião! Não vai fugir de mim, não vai não Eu vou te achar, ouviu? É uma promessa! Eu tenho que acender o sinal Vem cá Hã? Sinal Pela Hã? Hã? Traidor assassino! Entra de novo, seu velho! Eu não exerço e duvido atrás de você! Traidor assassino! Traidor assassino! Traidor assassino! Traidor assassino! A gente vai! Traidor assassino! Traidor assassino! Não! Você não faz isso? Ou você tentou de novo? Morreu? Não tem nada para fazer isso Sangre em mim Eu tenho mais que fazer Bate os traidores Imortal Vai ser um baita prazer te ver-se contorcer debaixo da minha bota Não tem nada Não tem nada Vai ser Não desperdiça meu tempo tentando de novo. Você é fraco. Pode. 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 E aí Espera Vou destruir você Não, hoje não Seu verme Você estava por trás disso, não é? Querendo tirar vantagem, imagino Alarme, fogo, vai! Escravo Desobediente com a senhora morte Terei que puni-lo devidamente Encrenca demais pra mim Da próxima vez você vai ver Adeus, o Não Estão Estão Vamos lá. 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 Oh, porcaria. Vamos lá. 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 E tudo. Isso aqui é bom se fugir, foge! Que vento! Não vai funcionar nunca! Não vai funcionar nunca! Não vai funcionar nunca! Não vai funcionar nunca! Não vai funcionar! Queremos agradecer por virem em nosso auxílio, Capitão. Última missãozinha. Tirar uma mão. Nunca imaginei que ser contra a banquesta seria tão apreciado. Meu amorzinho, meu amor. Minha senhora. Que ele chegar. Nossa. E é chato. São péssimos passageiros. Nossa, ele vai instalar sua mãe, né? Mas já transportei milhões. Você pôs em com o HD. Nossa, uma hora para instalar vinte, trinta gigas. Que mais isso? É bom vê-la em melhor estado. Muitos apóstolos. Os comandantes já sabem nosso destino. Ótimo. Por quanto tempo os orcs irão lhe obedecer? Bem, eu acredito que até quando eu quiser. Eu fico em TV. lhe devemos nosas vidas dar. Lhe devemos nosas vidas dar. Lhe dar uma mulher escanteira. Só de um fim a sua insanidade. Amor, procura a tradução. Não ainda, você encontra no YouTube, só tu por aí no YouTube. Não! Nossa! O Ré não demora, o load agora, por favor, foi total. Diva de animal. Essa cabeça enxada vai matar duas bilhões de vezes. Eu vi o futuro, a sombra que vai cobrir a Terra-média. O nunca-morto é uma chama ínfima. Nós somos o mar envenenado. Iremos espalhar infelicidade por toda a Mordor. Nós iremos eliminar a luz. Encharquem o ar com gritos de Uruk e a Terra com o sangue deles. O que é isso? Pela Terra-média! Esse barbe é meu! Seu verme! Foi você quem fingiu ter morrido. Agora vou garantir que você morra, para a gente se divertir um pouco. E aí? E aí? E aí? Hoje vamos nos pesquisar tarde. Eu reconheço o Rolte. E aí? 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 Estou bem... Este é o último ajuste de mãos. A fortaleza de uma um negra. Não quero ir atrás daquele guardião! É uma armadilha. O silêncio nos provoca. Que tipo de magia é isso aqui? Que tipo de magia é isso aqui? Tomara que meus soldados tenham te dado as boas-vindas. Cadê você? Mostre sua cara! Esse é o trabalho do Tom Hry. O Maulíra vai procurar você. Mas vai me dar o grande prazer de levar você para isso. Curve-se para mim. E eu o entregarei ao Senhor do Escuro. Entucado. Não nos curvaremos a ninguém. O Senhor do Escuro o perdoa, Kereplimbur. Ode para ele. E jogue fora esse cadáver humano. Levante agora e lute. Mas não é necessário, guardião. Calabrimbur é sua maldição. Ele te ensinou. Agora cale-se! E ele pode libertá-lo a qualquer momento. Isso é tudo o que você é, o Ation. Um corpo para o criador dos anéis. É, o HD é ruim. Não, não vai adiantar nada. Como desejar. E aí ele paga. Que alegria lutar contra tanta fraqueza. Tanta dor, contra uma mente pastilha. Por que você? A morte era por você. Você és da luta pelo Kilo. Você me ensinou a lutar. Você me deixou em sua cova, Aldo. Eu vou ser de uma cova de novo e de novo. Até que você apareça aqui na réu do seu celular. Que lindo, Kilo. Mais forte. Acha que pode derrotar o grande. Acha que pode derrotar o grande. Acha que pode derrotar. O Home. O Home. O Home. Acha que pode derrotar de novo. O Home. Acha que pode derrotar o grande. Você nunca verá sua família outra vez. Você nunca verá sua família outra vez. Você disse que era uma maldição. Você me enganou. O Sauron fez isso. Isso é culpa sua! Eu devia ter morrido com a minha família. Eu achei que você queria vingança. Eu posso deixá-lo. Mas há só uma forma de fechar o círculo. A Mão Negra ainda vive por pouco tempo. Depois você pode instalar o... Não podemos voltar para Gondor, Joret. A Mão Negra nunca esquece uma dívida. Podemos ir para outros lugares na Terra-média. Talvez Rohan? Podemos ir para o norte. Escarot. O Nor'n está em serviço. Como é que isso pode ser igual? Não. Você não consegue. E aí? Eu te amo! Eu te amo! Tchau, tchau. Temos que voltar à Rainha Malwin. Uma negra esteve por aqui. Eu posso sentir. Letalha. Vem aqui, filho. Tenho uma coisa pra você. Do melhor ferreiro. Pai, é pra mim? Todo guardião deve ter a própria espada. Cuide sempre dela. Tchau, tchau. Me dá uma boa mira do guardião, que eu furo ele com uma lança. Ante. Lá está ele! Eu não sou o dinheiro da sua amiga. Por que está lutando? Oh, peraí. água depois? ver as nojentas elas querem a gente mas nós tiramos isso delas sabia o que ia fritar a gente que ele não chega mas 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 O anel! O precioso, eles devem dele! Sujos, traiçoeiros, ladróis! Ladrão! Ladrão! Isto pertence a mim! Onde eles escondeu ele? Onde? Sai daqui! O precioso é nosso! Nosso! Sauron sabe que estamos aqui. Não vamos fazê-lo esperar. Facildes! Algum explodiu, apareceu na bomba atômica! Dia ou dia! Se deitar vai dormir? Levante aí! Motherfucker! Levante aí! Devante aí! Devante! Tem que viver uma vida melhor do que essa! Acabando aqui! Agora não! Nem breve! Ué! Essa última missão é duas! Porque eu fiz uma no condom! Tomara que chove! Mano, aquele load demorado, load era rapidão! Você é meu, senhor dos presentes! Me desculpe! Me desculpe! Ai,ita! Desculpe! Sinta o verdadeiro poder do nunca morto! Porto vivo Dizem que você deu a liberdade à bruxa no mar A liberdade de morrer com os companheiros A liberdade de morrer com os companheiros Já foi para o Beleléu Cadê teu exército de traidores agora? Traz eles para mim Que eu vou executar cada um desses desgraçados Por que eu? Por que eu? Cadê o O O O O O O? O que é isso? 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 Eu, né? Claro, né? Quem? 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 Bom, tá aí, esse daqui vai continuar com a DLC, ok? Vou ver se tem um ponto aqui. Eu, né? É, valeu turminha, pois continuamos com a DLC.